vamos a um tutorial aqui ó como usar o autoclick gs você vê aqui você vê que google é autoclick gs aí você dá enter tem que ser um site confiável então vamos baixar desse ó esse aqui ó autoclick o pitodon aí você baixa lá tá achando aí se salva lá imagens eu vou salvar imagens para ficar mais fácil novo gs auto de que a salvar né aí se executa ele aí se executa ele aí vamos para o rabo né e aí você tem que fazer o seguinte ó você tem que vir aqui clique options single double clique não precisa mexer mais nada ok opções recorde múltiplo recorde ok recorde clique repite aí cê põe 651 cumpre esse jeito né repite uma vez ok aí você vai lá opções recorde múltiplo e sim pique ponte aí você vem aqui clica aqui ó fica bem aqui ó bem aqui no roller aí você vai lá pique ponte bem aqui ó aqui ó pique ponte aí você clica aqui pique ponte aí você clica em cima do roller né pique ponte em cima do roller pique ponte aí você tem que esperar o o sentido único virar né você tem que acertar bem na na no pezinho dele acertei pique ponte aí você tem que acertar lá no meio ó tá vendo ó tem que quiser um pouco mais pra baixo aí acertei pique ponte aí você vem aqui nesse daqui né pique ponte vem nesse daqui pique ponte vem nesse daqui pique ponte vem nesse daqui aí o resto é manual né o resto é manual você vai ter que desligar o alto clique clicar nessa nesse roller aqui ó aí ó aí você chegou até aqui né se chegou até aqui 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 aí você tem que desligar e quando você chega aqui porque ele não atravessa a diagonal porque tá difícil atravessar esse esse moda que o pra linha de unicórnio né então quando ele chega quando você chega aqui ó com seu avatar você dizia que já fica aqui fica aqui ó e já fica na alavanca esse é mais fácil assim é mais rápido né então esse aí ó que nem vai funcionar mas tem que apertar f8 né então vamos ver ele funcionando ó ó ó ó ó ó ó viu vai certinho ó ó agora vamos vamos tentar vamos tentar com com a portinha sentido único virada pra frente né quando ela tiver virada pra frente no o sentido único lá o tá girando virar pra frente pro pro prope que o pralineiro de unicórnio você você começa então vamos lá ele tá girando um dois três já aí você começa ó o que vai pegar e virado ó ó ó ó aí você pega ele virado e atravessa ó ó ó aí chegando aqui ele vai parar isso já clica aqui 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 com manualmente né então é isso aí ó vamos de novo quando ele virar de frente em um dois três quatro cinco cliquei no ala fica certinho na no sentido único aí separou aqui você tem que clicar com manualmente né aí fica manualmente vamos de novo pra vocês verem ó deixa o sentido único virar pra frente virou um dois três quatro tá fazendo sozinha não tô caninado ó ó ó ó aí você aí você tem que ficar com mouse na mão e já clica aqui e aqui e aqui e é isso aí pessoal esse é o tutorial aí do do auto clique gs pra sentido único e roller eu passei né eu vou mostrar o vídeo já é na sequência de como passei eu fiquei um tempinho né pra que nem esse esse essa opções aqui ó repite que depois 651 mas tem tem jogos né tem atividades que é 401 passar vários roller 401 milésimos esse tá 651 né tem com 801 mais devagar e o passar passar 45 sentido único de uma vez é 401 aí você tem que melhor o sentido único certinho e acertar nesse evento eu passei com 651 que eu fui testando né é isso aí pessoal agora eu vou passar o vídeo da sequência aí de como eu passei e mais um tutorial pra vocês aí falou beleza tchau 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4